Pudinzinho, prepara as malas e já prepara o carro, porque esse bebê aqui está prestes a nascer. E eu não estou conseguindo me equilibrar de pé, então você precisa me ajudar, porque senão eu vou cair, Pudinzinho. Essa barriga, não acredito, vai nascer hoje, será? Ah, eu vou ver uma bebezinha Arlequininha, sereia? Ah, eu vou abrir o carro, vou abrir a porta, espera, não vem ainda, não vem ainda, pronto, agora pode vir. Será que o hospital vai atender uma sereia? Ela não é vilã, mas vem, vem Arlequina, eu vou te ajudar, vem, vem. Ai, Pudinzinho, nós precisamos ir logo para o hospital, eu não estou aguentando, esse bebezinho quer nascer o mais rápido possível. Querida, entre no carro agora, eu vou dirigir o mais rápido que eu posso, para não chegarmos lá a tempo, eu não quero que o bebê nasça aqui na casa ou no carro, eu não sou médico, vamos? Então, Pudinzinho, eu vou deitar aqui, deitar o mais rápido, por favor. Agora que a Arlequina já entrou no carro, vou entrar também, eu preciso dirigir muito rápido, será que eu sou capaz? Anda logo, eu preciso de um médico, o mais rápido possível. Espera aí, o carro não está ligando, querida, eu acho que o carro está sem combustível, não, eu tenho que chamar um Uber dos vilões, eu vou ter que te tirar daí, vem, 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 querida. Você sabe que não dá para esperar um Uber agora, eu preciso de um médico nesse minuto. Ah, não, então eu vou ter que ser um médico, vem. Ah, não, você como médico não, você nem sabe o que você está fazendo. Eu preciso de algumas coisinhas antes que você comece a fazer o meu parto. Hum, eu estou com muita vontade de comer bombom de chocolate, então vai atrás para mim agora. Ah, não, além de fazer o parto, eu vou ter que pegar as coisas para você, mas tá bom, querida, eu só faço isso porque você é a minha querida e eu gosto muito de você. Eu vou buscar uma caixinha de bombom para você, já volto. Ai, pronto, cheguei na cozinha, agora eu tenho que achar logo a caixa. A caixa de bombom, aonde que fica, deve ficar aqui. Ai, aqui não está, as panelas estão aqui. Não, aonde que está a caixa de bombom, aonde, já sei, aonde ficaria uma caixa de bombom. É claro que seria no forno. Ai, também não tem nada aqui, e no micro-ondas, uma caixa de bombom deve estar no micro-ondas. Ai, também não está aqui. Se eu não achar a caixa de bombom, a nossa filha vai nascer com cara de bombom, não. E além dela ser uma sereia, ela vai nascer com uma cara de bombom. Tive uma ideia, deve estar aqui em cima. Está mesmo. Uau, uma caixa de bombom, eu achei. Ai, Lequina, estou indo. Querida, querida, está aqui a caixa de bombom que você me pediu. Opa, Podinzinho, mas espera aí. Ela já foi aberta. Você comeu os melhores bombons que tinha aqui. Não acredito nisso, mas tudo bem. Eu vou pegar algum qualquer que está aqui mesmo. Ai, eu estou com tanta vontade de comer um chocolate. Você sabia que se eu não comesse esse chocolate agora, esse bebezinho ia nascer com cara de chocolate? Você tem uma tesoura e uma anestesia, porque vai precisar para o parto. Uma tesoura e uma anestesia. Ai, eu já estou tendo calafrios. Eu não gosto de sangue, mas tá bom, eu estou indo buscar. Ai, aonde que está a anestesia e a tesoura para eu fazer o parto? Será que está no banheiro? Eu vou ver em todos esses armários. Só tem papel higiênico aqui. Ai, e o próximo? Aqui também não tem nada. Ai, já sei, deve estar na privada. Lá é onde que guardam as tesouras e a anestesia. Certeza que está aqui. Que fedor. Quem que usou esse banheiro? Eu acho que foi a Oi de o Gabriel. Eles que fazem o número 2 mais fedido que eu já vi. Mas espera aí, deve estar nas gavetas. As gavetas, não tem nada aqui, não tem nada. Ai, não acredito nisso. Eu não vou achar e eu não vou conseguir fazer o parto. Eu tenho que achar. Peraí, achei. Tem uma tesoura e a anestesia. Agora eu consigo fazer o parto. Eu estou indo à Arlequina. Me espera, querida. Arlequina, querida, eu consegui já. Aqui está a anestesia. Eu acho que a anestesia tem que ser aplicada direto no seu bumbum. Ou na perna. Qual que você prefere? Eu acho que tem que ser aplicada na barriga, né, Pudinzinho? Não faz sentido ser na perna e muito menos no bumbum. Então vamos começar a fazer o parto. Eu vou aplicar bem na barriga. Um, dois, três e... Pronto! Ai, Pudinzinho. Parece que eu estou ficando com sono. Querida, agora você vai ter que levantar um pouquinho as pernas para eu conseguir tirar o bebê daí de dentro. Esse bebê, será que é uma sereia? Certeza, né? Você só ficou com a barriga depois que virou sereia. Pronto, agora se prepara que eu vou cortar o cordão umbilical do bebê. Ou será que é de gêmeas? Vamos ver agora. Não vou cortar, hein? As pernas não, Pudinzinho. A minha causa é de sereia, né? Ai, eu estou com tanto sono. Espera aí, Arlequino. O que tem aqui dentro? Parece ser uma caixa gigante. O que é isso? É um presente de Natal. O que estava fazendo aí na sua barriga? Isso não faz sentido nenhum. O Natal já passou. Inclusive, Feliz Natal a cada um de vocês. Eu sei que já passou, mas um Feliz Natal. Não se nega a ninguém. É. Feliz Natal, pessoal. Vai, Arlequina. Agora é a sua hora de fazer força. Por favor, faça muita força para o bebê sair. Ele está quase. Vai, Arlequina. Arlequina, empurra a sua barriga. Eu estou empurrando, Pudinzinho. Mas eu quero muito dormir. Ai, espera. Ele está saindo. Ele ou ela. Nós não sabemos ainda. Deixa eu ver o que é. Não, não acredito nisso. Arlequina. Você deu à luz uma sereia. Uma bebê sereia. Isso nunca foi visto antes. Normalmente, o feitiço só acontece depois que vira adulto. Mas isso é muito especial. E eu acho que eu vou ter que levar embora esse bebê. Arlequina, eu já volto. Pudinzinho, não me dá a minha bebê. Tchau, Arlequina. Eu vou levar esse bebê para o caçador de sereias. Nós temos que ganhar alguma recompensa. Essa sereia aqui não é nossa. Não é nossa mesmo. Nós somos vilões. Não sereias e nem seremos. Tchau. Ai, nossa. Está muito calor hoje. Eu preciso de beber bastante água. Mas eu já bebi tanta água. E mesmo assim, eu continuo com sede. Já sei. Eu posso ligar a mangueira. Lá, com certeza, vai ter muita água. E aí, eu não vou mais ficar com tanta sede. Ai, finalmente. Eu já estou quase chegando na mangueira. Ai, está muito, muito quente hoje. E olha que nem está tão sol assim. Parece até que vai chover. Que estranho. Normalmente, eu não sinto muito calor. Mas hoje, eu estou com muito, muito calor. Ai, finalmente. Gente, água. Ai, eu estou com muito calor. Muito calor. Parece que não está adiantando nada. Ai, que estranho. Por que é que eu estou com tanta sede assim? Hum, não está adiantando nada. Eu preciso de mais, mais água. Já sei. Eu posso ir até a pia da cozinha. E pegar bastante água lá. Eu precisava mesmo. Era de uma piscina. Um oceano. No mar. Mas eu não tenho nada disso por aqui. Então, como é que eu posso criar o meu próprio mar? Ai, eu não estou mais aguentando ficar sem água. Ai, água, água. Eu estou com a boca até seca. Eu preciso de muita água. Por favor, alguém me ajude. Gabriel, Arlequina, Coringa. Eu estou ficando seca. Eu preciso de muita, muita água. Não vou conseguir sozinha. Espera aí. Será que eu estou me transformando em uma sereia? Ah, não. Essa não, 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 não. Eu não quero me transformar em uma sereia. Elas precisam de muita, muita água. Wendy, você me chamou. Onde você está? Wendy. Ah, cadê a Wendy que eu não estou vendo ela? Que estranho. O quê? Wendy, você está aí? Eu estou perguntando. Onde está você? E você está no chão, se arrastando. Wendy, levanta daí, vai. Água, eu preciso de água. Eu estou seca, Gabriel. Por favor, me ajude. Ah, não. A última pessoa que precisava de tanta água assim era a Arlequina. E ela virou uma sereia. Wendy, você por acaso entrou naquele lago amaldiçoado que transformou a Arlequina em uma sereia? Não, mas é claro que não. Por que motivo eu entraria dentro daquele lago sabendo que eu poderia me transformar em uma sereia? Isso com certeza tem a ver com a Arlequina. Ela deve ter feito alguma coisa para a sereia sair do corpo dela e agora a sereia está querendo entrar no meu. Eu preciso de muita água, Gabriel. Eu vou te ajudar. Então a gente vai agora para o banheiro. Ou melhor, e se a gente fazer uma piscina? Vem, eu vou levar você até lá. Ai, como é bom poder me refrescar. Eu já estou até me acostumando a ser uma sereia. Ai, essa aguinha está tão boa. Mas bem que eu podia ter uma piscina bem grande aqui. Ia ser muito melhor. Ai, isso é muito engraçado. Que divertido. Pronto, Andy. Agora você já está em um lugar com bastante água. Liga o chuveiro. Que, peraí. Eu estou escutando a Arlequina. Ela deve estar lá fora. Eu vou ter que ir lá ver ela. Não, Gabriel. Você não pode me deixar aqui sozinha. Eu ainda estou com muito, muito calor e muita sede. Eu não sei por qual motivo. Então você não pode me deixar aqui sozinha. Andy, pega aquela mangueira e me refresque agora. O Andy, e se a gente transformar o banheiro em uma piscina? Mas espera, eu já volto. Eu vou falar com a Arlequina. Fica aí. Ai, o que está acontecendo comigo? Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Ai, o que? Essa não. O que eu falei estava certo. Eu me transformei em uma sereia. Como é que eu vou viver assim agora? Com uma cauda. Eu só vou poder viver nas águas. Espera aí. Eu não estou grávida. E a Arlequina estava grávida. Mas como é que isso pode ser possível? Então isso só significa uma coisa. A Arlequina continua como uma sereia. E foi outra sereia que entrou no meu corpo. Mas a cauda. As caudas são igualzinhas. Ai, não. O que? O que a Arlequina está fazendo aqui? A Arlequina, eu achei que a Wendy iria estar virando uma sereia. E a sereia ia sair do seu corpo. Mas parece que você ainda é uma sereia. E a Wendy está se transformando em uma sereia também. Sim, com certeza. Eu ainda sou uma sereia. E ainda estou grávida. Ai, inclusive não vejo a hora desse bebê nascer. Vem logo. Vem pra cá. Vem pra cá. A gente precisa ir pra lá ajudar a Wendy. Ai, eu estou indo. Ai, eu não acredito que o Gabriel me tirou da minha piscininha. Pra eu ter que ajudar a Wendy. E ainda me deixou pra trás. Eu acho que ele se esqueceu que eu estou grávida. Ai, e ainda estou com cauda. É muito difícil se racijar com uma barricona desse tamanho. Gabriel, eu acho que a Wendy não precisa da minha ajuda. Eu vou deixar você aí se virar com ela. Já que ninguém está estudando a Arlequina aqui. Wendy, Wendy. Eu cheguei, eu cheguei. Você não vai acreditar. Não acredito nisso. Eu ia falar que você não ia poder se transformar numa sereia. Porque a Arlequina ainda é uma sereia. Só que eu acabei de ver que você está com uma cauda de sereia. Vocês viraram sereia ao mesmo tempo. Não acredito nisso. Gabriel, agora a gente precisa ter uma piscina enorme na nossa casa. Como é que eu vou viver assim, sendo uma sereia? Arlequina, sereia. Você não vai acreditar. O que, Gabriel? Me conta. A Wendy, ela está lá no banheiro. E ela se transformou em uma sereia, de verdade. Não, como isso é possível? Eu e ela de sereia. Agora o que nós vamos fazer? Agora a gente vai ter que cuidar de vocês duas. Mas espera, vocês têm que ir para o mar. Bem pensado. Nós precisamos encontrar um mar bem grande. Para mim e para ela. Ou melhor, Gabriel. O que? A gente precisava achar aquela lagoa. Depois que eu entrei naquela lagoa, tudo ficou estranho. A Wendy entrou naquela lagoa também? Eu não sei como que ela virou. Ela falou que não entrou lá. Mas a gente vai arrumar um jeito de fazer vocês voltarem ao normal. Ótimo. Eu já sei como a gente pode começar. Corre para a cozinha. Eu tenho umas poções malucas que nós podemos tomar. O que você acha? Isso não vai funcionar. Pessoal, eu não sei o que eu faço agora. A Arlequina e a Wendy viraram sereias ao mesmo tempo. O Coringa, ele vai ficar ainda mais furioso. Ele pegou raiva de sereia pela Arlequina ter se transformado em uma sereia. Mas, deixe aqui o seu comentário se você achou a Wendy sereia bonita. E deixe o seu like para a Arlequina sereia e a Wendy sereia não ficarem tristes. Tchau e até o próximo vídeo. Mãe, pai, eu estou sentindo muita falta de ar. Ai, cadê eles? Lucy, o que você está fazendo aqui? Eu estou procurando a minha mãe. É porque eu estou passando mal. Está passando mal? O que você tem? A sua mãe não está aqui. Ela está no hospital. Ela acabou de ter um bebê. Eu estou com falta de ar, Wendy. Falta de ar e, pelo visto, você está com tontura também. Segura aqui em mim. Calma. Eu não sou médica, mas a gente vai arrumar uma forma de você ficar bem. Vem, rápido. Senta aqui. Me fala, o que você está tendo? Eu estou com tontura. Eu acho que eu vou desmaiar. Não, Lucy. Você não pode desmaiar. Fica acordada aqui comigo. Ai, eu estou ficando desesperada. Eu não sei o que fazer. Você ficou sabendo do seu pai? Ele não tem nada a ver com isso, né? Porque o seu pai, ele está todo estranho. Ele até sequestrou a filha da Arlequina. A minha mãe teve outro bebê de novo. Sim, Lucy. Você ficou tanto tempo sem vir aqui que muita coisa mudou. Primeiro, ela se transformou em uma sereia. Depois, ela ficou grávida. Agora, ela já teve o bebê e o seu pai, Coringa, sequestrou eles. Espera. A sua mãe virou uma sereia. E antes de eu me transformar em sereia, eu também estava sentindo muita sede. Ai, não. Então, você deve estar se transformando em sereia, Lucy. A gente precisa te levar para o banheiro. Rápido. Agora mesmo. Você ainda está com falta de ar? Sim. Será mesmo, Wendy? Sim, vem, vem, Lucy. Rápido, rápido. Ai, essa não. Ai, Lucy. Essa não, Lucy. Ai, vem aqui. Eu preciso te levantar. Lucy, acorda. Acorda. Ai. Finalmente, você acordou. Levanta. Aqui, se apoia em mim. Vamos. Eu vou te levar para o banheiro. Ai, como você é pesada, hein, Lucy. O que você anda comendo? Ai, aqui. Lucy, a gente já está no banheiro. Senta. Senta aí. Agora, se você se transformar em uma sereia, pelo menos você já vai estar no banheiro. E aqui tem bastante água perto. Fique calma. Eu vou pegar um copo de água para você. Oi, Wendy. Espera. Eu estou escutando o canto da sereia. O canto da sereia? Essa não. Isso significa que o caçador de sereias está vindo. E agora, Wendy? O que a gente faz? Eu já sei. Eu vou chamar o Gabriel e a gente vai trancar toda a casa. Se o caçador de sereias está vindo, com certeza ele está querendo pegar você. E a gente não vai deixar que isso aconteça. Então, realmente, você vai virar uma sereia. Fica tranquila que a gente não vai deixar que esse caçador entre aqui. Fica aqui. Não sai daqui. Se alguma coisa estranha acontecer, grita que eu apareço rapidinho. Tá bom, Wendy. E agora, o que vai ser de mim? Não acredito nisso. Eu acabei de ver o caçador de sereias. Eu tenho que contar isso para a Wendy o mais rápido possível. Gabriel! Ai, Wendy. Você me assustou. Eu preciso te contar uma coisa urgente. O que foi? A Lucy apareceu aqui e eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que ela vai se transformar em uma sereia. E ela disse que está escutando o canto da sereia. Por isso que o caçador de sereias está vindo. A gente tem que trancar tudo. Pega a Lucy agora. Antes que ele apareça lá e pegue ela. Vem. Vem, rápido. O quê? A filha da Arlequina realmente virou uma sereia. Ai, Gabriel, isso significa que o caçador pode estar ainda mais perto. Wendy, me ajuda. Eu não estou nem conseguindo ficar em pé. Eu virei uma sereia. Você não vai conseguir ficar em pé mesmo. Mas fica tranquila. Eu e o Gabriel, nós vamos te ajudar. O Gabriel vai te levar para lá. A gente precisa trancar tudo, Lucy. Porque ele já viu o caçador de sereias vindo. Sim, o caçador de sereias está vindo. Parece que o Coringa está ajudando o caçador de sereias a pegar todas as sereias. Inclusive, o Coringa pegou a sua irmã, a irmã sereia que você teve. Então vem, Lucy, rápido. Apoia em mim que a gente vai te levar daqui. Precisa de água, precisa de uma piscina, precisa de ir para a praia. Você não precisa de nada disso agora. Você precisa de ficar segura. Gabriel, trancar tudo aí. Eu estou trancando tudo. E aonde a gente vai manter a filha da Arlequina sereia salva? Gabriel, eu não sei. Por isso que eu não quero deixar ela sozinha no banheiro. Porque se a gente tirar o olho dessa garota aqui, o caçador pode aparecer e levar ela sem a gente saber. Wendy, segura aqui. Eu vou levando ela no colo. Porque assim a gente vai mais rápido. Ai, tá bom. Então segura ela aí que a gente vai fechar tudo. Precisamos fechar essa janela aqui, Gabriel. Ai, pronto. Essa sereia está pesada, vai logo. Os peixes pesam muito. Eu sei, Gabriel. Agora vem aqui. Vamos conferir se aqui está trancado. Ai, está trancado, Gabriel. Eu acho melhor você ir andando, sereia. Wendy, o canto da sereia está cada vez mais alto. Isso só pode significar que o caçador está perto. É verdade. Ele deve estar ficando muito mais perto. A gente está demorando muito para fechar a casa. Vem, anda, Lu. Se você precisa, melhorar a sua habilidade de andar com uma cauda. Eu deveria estar dentro da água, dentro da piscina. Não fica andando na terra. Não sei andar. Ai, cuidado. Senão você vai cair da escada, hein. Pessoal, nós vamos fechar todas as portas e janelas da nossa casa. Para manter a filha da Arlequina sereia a salva. Gabriel, eu já fechei a porta e a maior parte das coisas estão fechadas. Mas, pessoal, vocês acham que isso vai dar certo? Ou que o caçador de sereias vai conseguir entrar aqui e vai sequestrar a filha da Arlequina sereia? É melhor a gente fazer uma piscina para manter a filha da Arlequina sereia a salva. Bem pensado. E com esse calor que está, com certeza vai refrescar ela e a gente. Pode ficar todo mundo na piscina. Mas, pessoal, vocês acham que vai dar certo isso da gente trancar a casa inteira? Ou o caçador vai conseguir entrar aqui e sequestrar a filha da Arlequina sereia? Deixem aí nos comentários para a gente saber. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Ai, eu estou passando muito mal. Já não basta eu ter virado uma sereia. Agora parece que eu também vou ficar grávida. Quando eu contar isso para o Gabriel, ele vai ficar muito surpreso. Eu preciso muito encontrar o Coringa. Porque aí eu consigo fazer um teste de gravidez. Ai. O Coringa não está aqui no sofá. Ele sempre está aqui dormindo a tarde inteira. Onde é que está esse palhacinho? Eu preciso achar ele para ele me dar o teste de gravidez. Só ele pode me ajudar nesse momento. Ai. Imagina só, eu e a Arlequina grávidas ao mesmo tempo. Ainda mais estando sereias. Ah, não. O caçador de sereias ama quando as sereias estão grávidas. Porque daí ele nos sequestra e já pega os nossos filhinhos. É muito difícil ter que ficar se rastejando enquanto é uma sereia. Ai. E eu ainda estou passando muito mal. Coringa. Onde é que você está, seu palhacinho? Eu preciso muito da sua ajuda. Coringa. Ele também não parece estar na cozinha. Como que o Coringa não está na sala dormindo e nem na cozinha comendo? Ele deve estar aprontando alguma coisa. Ele sempre está fazendo essas coisas. Ah, já sei. Ele deve estar no banheiro. Ah, o meu cabelo está muito bonito hoje. Olha o espelho, você está de parabéns. Coringa, Coringa. O quê? Realmente eu te encontrei. Wendy, mas você não vai voltar ao normal nunca mais. Exatamente. É por isso que eu preciso da sua ajuda, Coringa. Eu estou passando muito mal. Ah, então vai tomar o remédio e vai para a água. Você é uma sereia. Sereias vão para a água. Por isso que você está passando mal. Você é tonta. A Erlequina está lá, lá na água. Não, Coringa. Você não entende. Eu estou passando mal e eu acho que eu estou grávida. E é por isso que eu não estou voltando ao normal. E você quer que eu faça o quê, sua doida? Eu quero que você me dê um teste de gravidez. Porque daí eu vou saber se eu estou grávida ou não. Ah, tá bom. Então eu vou atrás desse teste. Eu não sei onde que ele está, mas eu vou achar para você. Ótimo. Você precisa achar mesmo. Porque eu estou passando muito, muito mal. Estou até com uma tontura. Eu não estou conseguindo ficar nem um segundinho de pé. Coringa, rápido. Eu preciso desse teste logo. O Andy pode ficar tranquila que eu vou achar. Eu vou procurar aqui em todos os lugares. Aqui não está. Não tem nada aqui. Não. Onde que está esse teste? O Andy me fala. Ah, não tem nada aqui. Coringa, até parece que se eu soubesse eu já não teria eu mesma pego, né? Eu não sei onde é que está. Por isso eu pedi para você pegar. Ah, então está aqui na geladeira. Eu tenho a certeza disso. O Andy não tem nada aqui também. Ah, e você está fazendo eu perder tempo. Onde está esse teste? Já sei. E se estiver lá na árvore de Natal? Na árvore de Natal. Coringa, eu acho que não está lá. Mas vai, procura mesmo assim. Talvez alguém tenha deixado em forma de presente. Eu vou lá ver. Eu acho que a Arlequina usou e colocou lá para dar de presente para alguém. Eu acho que ela fez isso para dar de presente para a Mortícia. A Mortícia estava com os desejos de grávida. Não, deixa eu ver. A árvore está bem ali. Agora eu tenho que procurar onde que está. Não tem nenhum presente nesta árvore. Se estiver com o Papai Noel. Esse Papai Noel está um pouco estranho. Ah, está aqui. Está aqui. Está aqui o teste. O Andy, toma, toma. Vai correndo. Você encontrou, Coringa. Que bom. Eu achei. Por um momento eu achei que você não ia conseguir encontrar. Mas que bom que você achou. Agora basta. Eu vou fazer o teste lá no banheiro. Você quer saber o resultado? Eu estou muito curioso para saber o resultado. Eu vou ficar esperando aqui de fora, tá bom? Porque a Arlequina está para chegar. Tá bom. Eu acho que o pessoal lá de casa também está doido para saber o resultado. Então já vai deixando o like. Ai, esse teste é muito demorado. Hum, o quê? Da onde surgiu esse barrigão? Ai, eu me vi essa barriga crescendo. Isso só pode significar uma coisa. Ai, não, 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 não. Eu estou grávida. Ai, eu não acredito nisso. Além de eu ter virado uma sereia, agora eu também estou grávida. Igual a Arlequina. Eu preciso falar para o Gabriel. Ai, eu preciso contar para o Gabriel o mais rápido possível. Porque agora o caçador de sereias vai querer ver atrás de mim o mais rápido possível. Ai, não. Que demora da Wendy. Wendy, vai louco. Ai, você está aí. Sim, Coringa, eu estou aqui. E eu já estou com o resultado. Olha só. Aqui está ele. Você percebeu alguma coisa de diferente em mim? Parece que você está com uma barriga. Realmente você está grávida. Eu preciso ir falar para a Arlequina. Arlequina, fica aí. Na verdade, eu acho melhor você ir falar para o Gabriel e eu vou falar para a Arlequina. Nossa, Coringa, mas você é um enxerido mesmo, né? Gosta de sair espalhando as coisas o mais rápido possível. Mas tá bom. Ela precisa saber mesmo que eu também estou grávida que nem ela. Eu sou o fofoqueiro. Então vai lá, fala para o Gabriel e eu vou falar para a Arlequina. Ai, essa novidade é muito legal. Mas é bem perigoso. O caçador vai vir a qualquer momento pegar esses bebês. Arlequina, onde você está? Eu já estou bem preparada para, se caso, o caçador de sereias resolver vir até aqui na casa da Wendy e do Gabriel de novo. Eu já tenho a minha proteção. E se caso ele vier aqui, eu não vou ter medo nenhum de usá-la. Eu duvido ele conseguir me pegar porque eu estou muito protegida. Arlequina, Arlequina. Coringa, eu não acredito que você me assustou. Eu estava aqui preparada para o caçador de sereias não me pegar. Espera, fala baixo, antes que ele perceba que a Wendy também está grávida. A Wendy sereia está grávida e você fica gritando o caçador. Vai descobrir e ir atrás de vocês duas. O quê? A Wendy também está grávida? Ai, como assim? Porque é que ela também estaria grávida, Coringa. Como é que você sabe disso? Eu tive que comprar o teste para a Wendy sereia. Ela parecia que estava muito passando mal e não sei o quê. Coisas de gravidez. E aí ela fez o teste e a barriga apareceu. Então venha, vamos ter que nos unir. Vem, 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 vem. Tá bom, Coringa. Tudo bem, eu estou indo. Mas o que é que a gente tem que fazer? Ela está grávida. A gente não pode antecipar a gravidez dela. Nós temos que nos manter por perto. Nós dois, junto com a Wendy e o Gabriel. Nós temos que ficar juntos. Se caso o caçador de sereias vir, nós estamos protegidos. Então venha, vem, Coringa, vem. Nós vamos achar esse caçador ou ele vai nos achar. Não é, Coringa. Eu achei que a gente tivesse que ficar junto com a Wendy. Eu sei, mas eu acho que eu vou atrás dele. Ele não pode nos pegar assim. Wendy, onde você está? Vamos nos unir. Talvez os filhos de vocês já nasçam sendo sereios ou sereias grandes. E nos ajude a combater o caçador de sereias. Pudinzinho, pudinzinho, pudinzinho. E se a Wendy já tiver sido pega pelo caçador? Eu não estou escutando a voz dela. Ah não, temos que ir atrás dela. Pessoal, espero que a Wendy não tenha sido pega pelo caçador de sereias. Para ela não ter sido pega... Deixa o like aqui embaixo e coloque nos comentários. Caçador vai embora. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.